Também ex-jogador do Seattle, né? Enfrenta aqui o Irving, né? Se é ex-company de equipe. Play action do Trevor Simian, passe logo ao lado direito, recepção para o touchdown! Touchdown, David Broncos! Jordan Norwood, sensacional o passe do Trevor Simian e maravilhosa recepção do camisa número 11. Finalmente, assaltando um pouquinho o braço agora. É, e vamos ver aqui, ó, é o play action. Né, aqui, ó, você sai um pouquinho, até que o Khalil Mack tava lá esperando.